No dia 10, 11, 12 deste mês, acontecerá a Romaria da Terra Padre Josimo, lá no Bico do Papagaio, na cidade de Buriti. No dia 10, senhor presidente, completa 33 anos que o Padre Negro, Padre Josimo, foi assassinado a tiro a mando do latifúndio na cidade de Imperatriz. E todos os anos são realizados a Romaria da Terra, lá na região do Bico do Papagaio. A CPT, os movimentos sociais se reúnem fazendo uma Romaria da cidade de Buriti, onde o Padre Josimo está enterrado, até a cidade de São Sebastião do Tocantins. Acontecerá cinco oficinas no sábado e no domingo uma missa campal na cidade de São Sebastião do Tocantins. Portanto, nós pedimos a todos os tocantinenses que compareçam à Romaria da Terra. Muito obrigado, senhor presidente.